Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um Batucano com o Mate. Hoje muito alegre, muito feliz. Olha só rapaziada, que beldade! Rapaziada, essa batera aí será sorteada para um dos nossos alunos das aulas feitas pelo WhatsApp do mês de junho. Ok? Se você tem interesse em participar dessas aulas, o valor é super simbólico, apenas R$ 20. R$ 20 você estará concorrendo a essa batera. Beleza? Então temos aqui, tom de 10, tom de 12, bumbão de 22, surdo de 16, estante girafa, estante reta, máquina de chimbal, estante de caixa, banquinho, pedal, uma super hiper mega caixa aqui de 14 por 6,5, pele Evans HDDry na caixa e uma esteira de 40 fios nela também. Então se você tem interesse em participar dessas aulas, clica no link que está aí abaixo na descrição e também nos comentários. Já vai direto para o meu WhatsApp e eu explico para vocês como funcionam as aulas e também o sorteio. Beleza? Rapaziada, dado esse recado, queria falar algo muito importante aqui com vocês. Deixa eu colocar o celular aqui rapidão. Vou deixar ele aqui um pouquinho em cima assim, que é para pegar eu também ali enquanto eu estiver falando com vocês. Galera, não sei se está focando eu aí, mas queria deixar uma palavra aqui para vocês. Livro de Provérbios, capítulo 3, dos 5 ao 12. Diz assim, Por que que eu li especificamente isso, rapaziada? Alguns de vocês me acompanham aí no Instagram e Deus falou muito comigo ontem no culto. E ele falou justamente da distância que a gente teve, cara. E, poxa, são coisas da vida, rapaziada. São coisas da vida. Infelizmente a nossa vida é feita de altos e baixos. Aólab disse assim que ele conseguiu sobreviver tanto no muito quanto no pouco. Então quer dizer que ele passou por tendo muito e ele também passou por tendo pouco. Só que o grande lance é você não se desviar, cara. O grande lance é você não desistir. O grande lance é você não parar de nadar. E Deus falou muito forte comigo e eu queria pedir perdão para vocês, rapaziada. Deus falou para mim que eu precisaria melhorar em muitas coisas. E uma das coisas que eu preciso melhorar é aqui com vocês. Então eu queria pedir perdão do fundo do meu coração. A gente vai voltar a gravar mais vídeos. A gente vai voltar a fazer muito mais coisas como a gente fazia antes. Ok? O estúdio aqui, rapaziada, eu vou fazer um vídeo específico dele. Vocês que me acompanham também no Instagram sabem disso. Eu estou ajudando o pedreiro. Eu estava ajudando o pedreiro. Eu estava ajudando o gesseiro. Então eu estava trabalhando full time no estúdio, rapaziada. Então eu queria pedir perdão para vocês do fundo do meu coração. E cara, como a palavra diz, Deus ele corrige os filhos que ama. Ele manterá a gente no melhor caminho. Às vezes a gente pensa que está certo. Às vezes a gente pensa que está no caminho correto. Mas a nossa direção infelizmente mudou. Mas Deus ele vem e nos corrige e nos coloca no caminho certo. Estando no caminho certo e na vontade de Deus, você viu o que eu disse, o que eu li, os nossos ossos vibrarão de tanta vida. Então cara, estar no centro da vontade de Deus, estar nos caminhos do Senhor, deve ser o nosso objetivo diário. Então fica com essa palavra aí. Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto. Vou fazer um som de cheque aqui da batera para a gente ver qual que é o som dela, hein? Vamos lá. Surdão, hein rapaziada? Seco, mano. Caixa. Poderia ser melhor também, né rapaziada? Bacana, né? Vamos tocar com uma música? Vamos lá. Vamos tocar com uma música. Vamos tocar com uma música. Vamos lá, rapaziada. Então se você tem interesse em participar dessas aulas e concorrer a Sabatera, bora lá, rapaziada. É só clicar no link. O valor é super simbólico. Apenas 20 reais. Um beijão no coração de vocês e tamo junto. Firme!